Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sabe, outro dia eu tive o infortúnio aí de vivenciar uma situação com uma conhecida, uma amiga que teve um gatinho com morte súbita e sempre conversando, eu me dei conta que a gente não conversou ainda sobre isso aqui no programa, você sabia que muitas vezes os gatos, na maior parte das vezes os gatos eles não apresentam manifestação clínica, eles não demonstram sinais de doença cardíaca? No cão é comum eles terem tosse, eles se apresentarem cansados, o dono percebe essas alterações no cão cardiopata, na maior parte das vezes, no gato não é assim que acontece, o gato ele pode ter uma doença cardíaca congênita desde muito novo ou até quando mais idoso começar a apresentar os sintomas e o sintoma pode ser muitas vezes a morte súbita e quando a gente vai só num procedimento realmente pós-mortem, de necrópsia, descobrir que aquele gatinho era cardíaco. Então minha dica hoje aqui para vocês é, você já fez um check-up de avaliação cardíaca no seu bichinho em casa? Já se preocupou em fazer essa avaliação? Já conversou com o seu veterinário sobre isso? Vale a pena, independente da idade do gato, principalmente aí passou de dois, três aninhos, procurar fazer, incluir nesse check-up a avaliação cardiológica, porque nem sempre, na maioria das vezes o gato não dá sintomas de que ele é um paciente cardiopato. Recorra à bichomania, liga para cá, marca um horário, vamos fazer essa avaliação para a gente correr na frente aí e não ter essa, esse dissabor de passar por um momento desse, onde a gente daqui a pouco vai acabar perdendo o bichinho sem ter a possibilidade de fazer esse diagnóstico, esse tratamento. Tá certo? A gente espera vocês, um abraço!